Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não é conversa, você é preta, demorou, é estratégia Mas aqui é rima, ganhar de rima, não é comédia E agora eu te explico, uma vida na levada Eu mando meu freestyle e minha rima tá preparada Eu não passo a dor de ser preta na levada Mas eu passo de ser uma mina favelada Vamos pra votação então Batalha do Reyncastro, faz barulho pra batalha Quem gostou da cima da mana, Angel, faz barulho Quem gostou da cima da mana, Naya, faz barulho Naya, 1 a 0 Assim família, na moral, eu quero geral gritando nessa porra, fechou? E as mina batem de mão, e as mina batem de pé E lugar de mulher, é onde ela quiser E as mina batem de mão, e as mina batem de pé E o lugar de mulher, é onde ela quiser Mata ela, cara Mata ela, cara Dede a cara Dede a cara Bom, 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 bom Primeiramente agora eu vou te amassar Aqui não tem amizade, é rima, minha chara Se eu nem me conheço, falou que eu vim de BH Tem o sangue do Nordeste e aí vai me peitar Você não tem amizade, não tem amizade na história Eu não me arrima pra você ficar melhor Caralho Mata ela, mata ela Mata ela, mata ela Mata ela Eu não te julgando que eu te chamei de mão, não pode pá Mas essa legota você já vai reconhecer É porque você veio de BH Eu sou de Cuiabá e aqui a Chapequete Pode pá, minha parceira Eu já te conheço, não te esqueço a sua caminhada, não É recreio, pode pá Eu vou dar o que eu falei, eu fui, irmão Eu roubo o seu anjo, até ficar na condução Então pega uma visão Você pode pagar, minha linda Agora, você já pisou aqui nas lindas É linda Porque eu já bombeio a sua vida Pega a sua cova, porque eu sou sua filita Então Já pegou essa levada? Até porque parceira não riu aqui por nada Então pega a visão, porque eu sou sujeito homem, irmão Só se batirou que fica aqui Ah, eu sou Larry Strong Vencerou, 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 vencerou Ah, é o grito de vocês que é alto mesmo Gente, faz barulho com a batalha A galera já falou e tá falando, é terceiro As bandas já fizeram Vem, 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 vem Mata ela Mata ela Mata ela Se não perder nada pro rap, você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Tchau A gente vai perder pra caralho Tá na hora de vencer, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Uou 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 3, 2, 1, final! Eu vou tomar o meu lanche na hora do recreio Demorou se quer ser a cuzona nessa levada Sabe por quê? Amiga, eu te parto no meio Quem roubava o meu lanche, a Anaya sempre espancava E assim, eu vou passar por isso Então demorou, nem dentro da ferida, não Sabe, minha parceira, você não é sujeito homem Você é mulher pra caralho e tá pagando de cuzão Vem comigo, vem comigo, freestyling 3, 2, 1, final! Eu não sou cuzão, eu sou, mas sujeito é mulher Até porque você se paga de cabra da peste Veio do Nordeste, pode pá Mas a Maria Bonita hoje vai te apanhar pra mim Agora, eu já pulso a intenção É rap para as meninas e também para o trimão É consciência, é barça, é visão Que eu tenho que ter que pisar aqui E também fazer de verdade, fazer um conflito Você tá ligado? Eu sou sujeito é mulher Você pode até ficar no meu pé guardado O freestyle é loucada, pode pá O freestyle já acabou E agora eu vou mandar mais um vídeo 3, 2, 1, rima! E não acabou mais demorou Essa rima me dá estresse Alguém avisa ela que aqui não é podcast Agora a Maria chega com a rima bem preparada Eu também mando mais na improvisação Aí que você perdeu, foi louco na missão Você acha que a Maria Bonita vai apanhar A fosta do meu facão agora vai te acertar Porque você não sabe, a rima é verdadeira Minha filha, quem é nordeste, não tá sempre na becheira 3, 2, 1, rima! Agora você é moleque, então pode pá Agora a gente improvisada, agora vai te ensalhar Aqui na levada você não é Maria Bonitinha Porque eu gosto você não pago de rima Ok, freestyle em 3, 2, 1, rima! freestyle em 3, 2, 1, rima! Eu não sou moleque na improvisada Eu sou moleque e acabo com os moleque ali na praça Entende? E acabo também com o homem que paga de vacilão É, mas hoje já mando um papo pra você aqui Agora não vou me arrepender O MC já me chamou de puta Mas eu sou puta mesmo uma puta Que o mambo se é mulher maluca Porque eu já levo na areia foda E eu já tô falando aqui no freestyle Eu sou tipo uma águia Eu sou urubu Mostrava-se pra rapaziada Que eu dei cigano só na Su A mais uma Su e a última dama Vamo lá, vamo lá Freestyle em 3, 2, 1, rima! Amiga, sinceramente até esqueci Porque o seu freestyle aqui nunca que condiz Para, para que eu não vejo conteúdo desse jeito Freestyle tá maluco É porque o freestyle é vagabundo Pode vá porque eu sou preta de quebrada E tu não dá Agora a raça preta vai me incomodar Não, porque eu também sou ela Eu tô na função Que bom que você não para É desse jeito que eu quero as pretas na quebrada Quero o envolvimento, sabe aqui a pista Que bom que você construiu sua autoestima Claro que eu construí Porque antigamente meu cabelo era um pagado de frio Tipo assim, era só o freestyle Agora eu te incomodo Porque agora é só retalho Faz barulho para a batalha da Lei Castro Faz barulho para a batalha das manas Faz barulho para as MC que batalham aqui hoje Faz barulho para as mulheres do hip hop Agora gente, valendo Uma tatuagem A preparação E também aí duas peças de roupa dos brechós Mais uma alimentação na Larica Times Para as manas aqui saírem daqui feliz E é claro Com a autoestima elevada para voltar para a próxima batalha Porque o que o Caco falou aqui é verdade A gente precisa comentar mais mulheres nas batalhas E aí eu acho que isso É a gente comentar também oficinas Oficina para as manas poder estudar o freestyle E poder estar aqui batalhando Fica a missão para nós cumprir aí, beleza? O movimento hip hop é nóis É nóis que tem paralha Vamos lá para a votação Quem gostou das rimas da Angel Faz barulho Quem gostou das rimas da Naya Faz barulho E é claro A Naya deu aqui Deu Naya Prazer quem não me conhece Eu sou Angela Maria Mais conhecida como MC Angel Aqui na quebrada aqui da Ecastle E outras quebradas também Que também mandam rap, tá ligado? Eu tô na caminhada Como várias outras MCs também estão E pra gente, mano Não é fácil Esse espaço que vocês estão vendo aqui hoje Que a gente tá fazendo Não é fácil ter, tá ligado? Então eu convoco todas as meninas Pra colocar a cara Porque elas tem que mostrar que Cuiabá também tem vila pra rir não, tá ligado? Bora ficar no fase não, rapaziada Não bora ficar no fase não Bora deixar a vergonha de lado Porque nós sabe que tá aqui colocando a cara Não é fácil pra ninguém não, tá ligado? A caminhada corre Mas tá ligado que o bagulho é louco Mas bora colocar a cara Porque nós tem que queimar esse sistema Só de macho Satisfação, cristalim Agora já começa Com as mina brava que sempre a rima presta Sabe que é decente do fofoca, não interessa É só o cristalim Isso aqui não é congresso Isso é a verdade O que a gente passa no dia a dia Aqui já tá Angel e também já tá Elisa Cadê a RB8? Cola que chega mais brava É a roda das mina Só as mina preparada Mas então desse jeito Quero ver geral mandando E agora a plateia na vibe já vai passando Sabe desse jeito O rap não é vagabundo Então agora pra geral Aqui já faz barulho Já faz barulho, aí Cê tá ligado que é 4 MC Eu lembro da batalha das minhas 2018 Cê tá ligado? Eu tava lá RB8 Mano Sei quem tava lá no passado Mas cê tá ligado aqui Eu vim dar um recado Mano Satisfação Todo mundo presente Cê tá ligado? Eu me vejo assim Sempre sorridente Quando eu vejo as mina na convenção Cê tá ligado com as mina na função Várias mina que acabaram de começar Satisfação Eu tô aqui pra ajudar Pra fortalecer Pra subir vocês Pra mostrar que aqui não é só vocês Cê tá ligado? A gente tá aqui pra mostrar Que a gente é muito mais que MC Eu tô mais que MC Agora vou confiar É Eu sozinha ando bem Mas com você ando melhor Isso que eu não sei Ah Eu tô sem dó Ah As manas se unindo É As mina no poder Isso que eu quero ver Nós mandando um freestyle Na praça do R.A.P É Vamos dominar Nem caço Vamos dominar O C.P.A Tio e qual Todas as batalhas É Vamos colar É Vamos lá Todas as mina se unir É Vamos lá Poder popular Pra virar É Quero ver vocês É Vamos mandar Mas eu lembro quando eu tava ali no fundo do pulsão E o ônibus tava correndo Até me deu Ninguém me deu um centavo pra tá aqui Eu tô aqui porque eu amo a cultura E é isso aí Então É desse jeito que eu elevo O papo é reto Mas é discreto pode crer A minha raça foi extinta Mas tudo bem Meu parceiro e sua soda Nos livros de literatura Que não ensinaram para nós Até os professores Tão mais elois Mas isso aí Bora Quebra fronteiras Derruba De todas essas bandeiras Quebra A ditadura pode ir pra Porque nós tamo aqui na aula Em casa pra não dar Um frio E uma rima improvisada É portão do mapata Chega, chega aqui Não é Não é Um frio sabe Cê sabe pra evoluir Quem nasceu pra pipoquinha Nunca vai ser de nada Eu não cheguei Atrasada Porém mais potente Andando à frente Tô com essas mina brava Cê sabe No pesado Você sabe Eu chego na intercalada Cê sabe Do campo velho Sou do nordeste Igual a Nair Então recebo A do Péreo Eu vou chegar na cidade Porque nós é brabona E hoje esses caras Manas vão Nós deixa aqui na lona Pode chegar Porque aqui Nós incomoda Fui saindo brigando Chega na Pra brilhar na roda Demorou 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 Olha só que coisa linda Na moral É muito foda Ver as mina aqui Levantando um astral Sabe que é um Estralha que nunca me desanda Quero ver vocês não sogem Mas sim toda semana Por favor Vamos fazer o fim Se for preciso de cloro Vamos bater em si Porque é desse jeito A gente não manda papo de louco Se precisar a gente Joga o jogo E é desse jeito A gente tem que movimentar Mostra pra eles Que não é favor chamar Entende Porque as vezes confunde as coisas Não é favor Não é menos que obrigação Isso é uma bolha De informação Vamos mano Que consegue passar a visão Não As mina também é capaz É por isso que nós chega a paz E é mais sagaz Mano Cê sabe a gente Tem que ser resistente Consciente E isso é um pouco mais pra frente Mano Juntar todas as mina E fazer uma junção Cê tá ligado A gente faz uma Um conjunto É as mina A gente faz uma armação É uma armação Mas eu não vou te enganar Cê tá ligado As mina vai se juntar Se fosse assim toda semana Tava bom demais Cê tá ligado Na minha mente E até cê faz Mano Mas é uma satisfação Ver as mina reunida E os mano no fundão Cê tá no fundo É desse jeito Que eu quero ver Abraçar a brincadeira E me mata Pra todo mundo ver E as mina Tá numa função Não é só pra rima Mas tá a milhão Obrigada A família Agradecendo A Yaren Castro Pela oportunidade De vós Pra mina Porque isso aí É uma grande vitória Pra nós Tá ligado É isso aí Tá ligado Tchau 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 Tchau